Vou esperar mais um pouquinho para o pessoal ir entrando, a gente ajustando as coisas. E hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto muito, que eu adoro, que é a educação para além da escola. No qual a gente vai... Obrigada, Aldo tá bom também, muito bom. Então, beleza. A gente vai falar um pouco hoje sobre a questão da educação dentro da escola e fora da escola, se é que existe essa separação. Ao meu ver, durante todo esse trajeto dentro do universo escolar, estudando e lendo e pesquisando, eu entendo que não existe essa separação, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre entender esses temas, essas matérias ou disciplinas, que são esses termos que ainda são usados para a gente tratar dos assuntos, dos conteúdos dentro da escola português, matemática, ciências, geografia, educação física, artes, ainda trabalhados de formas separadas entre eles, dentro desse ambiente na escola, e ainda muito separados da vida, entendendo a educação como se a educação que acontecesse dentro da escola fosse uma coisa, que tem a ideia de preparar, em certo ponto, os alunos, as crianças, os jovens para uma vida aqui fora, e aí a gente questiona realmente se prepara, e o que é preparar, o que é estar preparado para a vida aqui fora, porque isso é muito relativo, muito subjetivo, e como que a gente pode pensar a escola ligado à vida, ligado ao cotidiano aqui fora, quais as relações que isso estabelece. Então hoje a gente vai conversar sobre isso, o Guma é um professor de filosofia, tem uma trajetória muito interessante, muito legal dentro das escolas do estado por qual ele já passou, também é músico, é artista, desenvolve um projeto também muito legal com a Maíra, que é a esposa dele da Casa Beta, e hoje eu vou chamar ele para conversar um pouquinho com a gente, e falar sobre isso, já passou cinco minutos, então eu vou chamar ele para entrar, para a gente não prender tempo, um minutinho só, que toda vez eu esqueço como que faz. E é isso, vamos ver a hora que ele entra, vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. Esperando aí. E aí? Oi, Guma! E aí, Lê! Tudo bem? Tudo, e aí? Tudo certo. Está me ouvindo bem? Vendo bem? Estou. Estou sim, deixa eu acender uma luz aqui. Está legal, né? Está bom, está bom, está ótimo. E aí? Está bem? Estou bem, estou bem. Toma na aguinha, tudo certo. Isso. Vou boar. Eu agradeço imensamente por você ter topado conversar comigo hoje, participar e abrir um pouco da sua história, das suas experiências para mim, para quem está assistindo a gente. É muito importante e eu fico muito feliz em compartilhar. Então, enfim, te agradeço por você estar aqui. Eu queria que a gente começasse com você falando um pouquinho de você, falando um pouco do seu trajeto, aí se apresentasse primeiro, né? Quem é você, quem é você, o que você faz. Ah, legal. Poxa, nem fala, porque a gente já teve essa conversa há um tempo atrás, de criar um, desenvolver, né? Na verdade, divulgar os projetos, né? A gente sabe que tem vários colegas que fazem coisas e, na verdade, a gente só tenta, pelo menos no meu caso, é um conjunto, né? Eu passei por algumas escolas onde eu aprendi com os professores, são também os nossos maestros, assim, né? A gente vai lidando com um contato diário com eles, então, acho que tudo que eu consegui desenvolver foi porque eu aprendi com vários colegas também de profissão, né? Então, no caso, é... Bem, minha formação em filosofia, eu iniciei no estado da Norte de Filosofia. Uma coisa que eu acho que foi muito interessante quando eu entrei no estado, na verdade, não havia aula de filosofia, né? Então, eu fazia facul, mas não tinha, vamos dizer assim, né? A formação para... Era uma licenciatura, mas não havia nem essa condição. Aí, em 2005, que teve essa volta da filosofia no estado, e aí foi uma professora que falou pra gente, ó, por que vocês não vão se arriscar lecionando? E aí foi aquela coisa de você enfrentar uma situação, e eu acho que isso foi até interessante, porque não tinha uma cultura de filosofia, né? Que você chegava lá e, ah, o que você ensina no primeiro ano, no segundo ano, não? Então, foi algo totalmente novo, então, foi uma construção. E talvez isso me ajudou no decorrer dos anos. Eu sempre olhei a educação no sentido de uma experiência, né? Eu até brincava, os alunos para a sessão, vocês têm que ser cobaia, né? A gente tem que tentar o que pode dar certo. Então, talvez isso... Hoje eu vejo com muito bons olhos isso, porque... Acho que essa liberdade que eu acabei... E os colegas também de filosofia tiveram... Claro, alguns foram seguindo linhas, mas... Ligado à história da filosofia... A gente foi criando, na verdade, né? Acho que o grande barato foi esse. Cada um foi se colocando, de alguma forma, e é exatamente isso. Chegava na facul, conversava com os colegas que eles estavam fazendo. Então, foi um momento bem interessante. E... E, claro, no decorrer do tempo, a gente vai lidando com as questões mais... Vamos dizer assim, educacionais no sentido institucional, né? Você começa a entender como funcionam as escolas, os seus deveres e... E aí a gente vai entrando... Porque talvez na filosofia sempre teve essa questão, né? Qual é o seu conceito de filosofia, né? Aí, mais a fundo, a gente sempre discutia essa ideia do que é educação, de forma geral, né? Porque a filosofia, ela tem um propósito, né? Qual a utilidade dela? Se eu entrei num curso que nem tinha utilidade, vamos dizer assim... E qual que é a utilidade dela pra educação? Então, acho que essa liberdade, no início, foi muito legal, assim. Me possibilitou experimentar muita coisa e talvez é o que... Seja hoje esse meu conceito mais pedagógico, assim. De ter essa forma de estar sempre recriando, né? Sim. E aí, quando você entrou pra dar aula, depois de um tempo que você tava já dando aula, chegou esse projeto do Estado, né? Da escola integral. Que foi, acho que aos poucos, implantado em algumas escolas do Estado. Você sempre trabalhou aqui no ABC, né? Foi, eu sempre trabalhei em Santo André, especificamente. E aí, como... Sim, né? A gente vai passando por várias etapas, né? Ensino médio, eu cheguei... Fundamental, que era o projeto... Não era o PEI, que é o projeto de ensino integral. Era um outro projeto onde havia o ensino de filosofia. Era uma oficina que se chamava. Acho que era oficina de filosofia pra... Era a antiga quinta série. E ali que começou... Isso foi em 2008. Que começou a me despertar pra essa coisa, né? De como eu vou pegar a filosofia como projeto pra criança, né? Então, introduzi no universo mais infantil também. E aí começou a expandir a ideia de... Da educação como um aprendizado através da brincadeira. Porque você já tem a criança o dia inteiro na escola. Já tem as disciplinas todas, né? Regradas. De manhã à tarde, ela tinha de novo sala de aula. Então, isso foi um leque, né? Você pensa na recriação, você começa a pensar no espaço da escola. O que é possível você utilizar. E as ferramentas que você tem. Então, todo professor vai buscando exatamente isso. E, claro, né? Você tem uma... Como educador, você sabe que tem aqueles professores que muitas vezes abraçam mais uma ideia. Outros que... Criam uma certa dificuldade. Nem tanto. E a gestão também é importantíssima. Você sabe também como é importante esse paralelo da gestão com os professores. Porque eles podem possibilitar e ampliar muito as possibilidades dentro da escola. E aí foram aos poucos. Eu sempre migrei muito de escola, né? Por um lado, isso também foi positivo pra mim. Porque cada ano eu tava numa... Assim, de certa forma, muitas vezes eu não conseguia criar o vínculo na escola. Às vezes eu tava construindo uma cultura ali, um projeto. Eu deixei pro nosso... Mas, de certa forma, eu conheci muitos colegas. E isso me ajudou muito. Porque cada escola tinha uma dificuldade, né? Você chegar numa escola tinha uma facilidade de equipamento. Às vezes, ou de infraestrutura, ou de espaço. Então, acho que tudo isso vai te formando, né? Vai te colocando... E educação, ela tem um lance do... Pra mim, é um improviso. Acho que é muito importante ter um improviso na educação, né? Improviso não quer dizer que você não precisa preparar a aula, mas... É o espontâneo, talvez, né? Não sei se é o improviso certo, mas... Espontaneidade é muito importante. Porque, muitas vezes, você pode ter uma aula totalmente preparada e... Um dia, pro outro, ter algum tema. Ou a sala mesmo, pra apresentar alguma coisa. Então, essa questão orgânica da educação, acho que é... Ela é extremamente importante. É. E se a gente não tem isso em mente, isso acaba passando despercebido, né? Então, tem que ter uma coisa... Acho que tem que ter... É uma postura, né? Que eu acho que a gente estabelece já no próprio planejamento, né? De você deixar um espaço para você planejar aquilo, mas sabendo que... Podem surgir coisas dali que você tem que aproveitar tudo que surge, né? E não deixa passar. E aí, quando você começou a fazer... Quando que foi, na verdade, que você começou a fazer esses projetos... Nessa parte, você disse que, então... Vamos por partes, né? Você disse que, então, começou com esse projeto de filosofia pro Fundo 2, foi isso? Foi, né? Como eu falei, era um... Tem até hoje que existem dois projetos na educação do Estado, que é o projeto de escola integral. Acho que é a escola de tempo integral, né? E aí tinha esse... É, e aí tinha um... Aí tinha a quinta série que... Tinha até uma dificuldade com a turma. Dificuldade em todos os sentidos, né? A gente tem a questão social, problemas de... Travidez infantil, foram... Aí eu comecei a lidar com essas questões, que aos poucos você vai entendendo, né? E... E aí, quando eu peguei essa turma de quinto ano, eu falei, Não, legal, vamos fazer esse projeto. E... Mas como, né? O ensino médio já era algo totalmente novo. Como que a gente... E aí foi essa ruptura de falar, Não, peraí, eu não vou ficar na sala de aula. É... Porque até então não havia nem esse espaço, né, Lê? Meio... O aluno... O professor bom é aquele que deixa o aluno na sala, né? Ou... Escola boa é aquela que você olha o corredor. Que controla, né? É, você olha o corredor e... Meu, tem ninguém, tá ligado? Que ninguém fala alto, que tá todo mundo ali sentado, legal. Esse é o momento do professor. É uma desconstrução em muitas coisas, é. E o bom aluno é aquele que vai sentar e fazer tudo e... E não é isso, né? Não é... A gente tava falando com pessoas, né? Tem dia que você tá mal, tem dia que a criança não comeu, tem dia que chorou, tem... Tudo. E aí começou, aí me despertou pra isso, né? E aí até nessa escola, que era o Cristina Fultipaldi, conheci um professor de sociologia, que era bem legal, não lembro o nome dele. Mas ele apoiava em tudo, assim. Então a gente começou a fazer uns projetos de silk, vamos levar a galera pra precisar fazer um muro lá, vamos... Aí recortava no raio-x, pedia pra eles trazerem cartolina, saca? E começamos a utilizar até essas ferramentas meio que a gente tem, saca? E aí começou a me despertar, a gente abria lá, vamos ver o que tem no... No xarifado lá de educação física. Pô, eu encontrava uma pá de coisa lá, bambolê. E a gente começava, vamos criar uma gincana, então. E aí comecei, caramba, cara, que da hora, né? Porque foi essa ruptura, foi começar a mesclar. A ideia da educação, que ela tem que despertar algo, né? Não é simplesmente uma transmissão, uma relação extremamente, talvez, verticalizada com o aluno, né? Mas como a gente pode ampliar isso? E ampliar isso é toda essa questão. Você começar a observar a escola, o espaço que ela tem, as possibilidades. Sei lá, a gente chegou ao ponto de, de repente, os alunos estavam tocando o instrumento da fanfarra, né? Estava guardado lá. Então a gente, aí, como eu falei, infelizmente eu saí da escola e tudo isso foi um sopro, assim. Mas eu acredito que foi muito importante para a escola, para aqueles... A gente sabe que com o professor a gente vai passando, né? Os alunos vão passando e a gente vai passando por eles. Então isso faz parte também. Então isso aí, para mim, marcou. E aí nas outras escolas eu tramitei mais com o ensino médio, tá? Aí o ensino médio e filosofia. E, claro, sempre tentando os projetos. Também teve momentos que foram muito importantes que foi trabalhar com o EJA, né? Educação Jovem e Adultos. Ah, é muito legal o EJA, né? Nossa, para mim foi... Eu acho que é muito importante nessas formações. A gente passar por várias questões da educação. Porque aí você lidava com dificuldades que você às vezes via numa criança de 11, 12 anos. Mas você está falando com uma senhora que está voltando a estudar aos seus 60 anos. Você às vezes pega dois ônibus para chegar na escola depois do trabalho, saca? Então, poxa, são as coisas bem legais, assim. E a relação que eles têm, né? Você chega mais jovem, próximo de uma galera. E eles te olhando com admiração, né? Aquele olhar que você fala, nossa... Então, poxa, acho que não teve uma escola, uma pessoa que é diferente, né? Todos os colegas, professores foram importantes, assim. E os alunos, nossa... Cada lugar, né? Tem essa questão. Você pega uma área mais periférica, você começa a fazer parte daquele espaço, né? Você começa a entender melhor. Eu lembro que uma vez, uma supervisora, num projeto de cinema que eu tinha feito sobre o cinema nacional. E aí ela questionou falando que, poxa, mas eles já vivem numa pobreza? Se você passa, sei lá, você vai continuar passando filmes que tratam pobreza? Mas é difícil a gente... A criança, muitas vezes, ela passa aquilo, mas ela não entende, né? Já tiveram alunos meus falando, ah, professora, a gente quer ir da favela, a gente fala que quer fazer facul. E o pessoal fala, para, vai arrumar um trabalho aí, vai... Isso não é pra você, isso aqui não é pra gente. Então, aí você começa a ver que é muito mais amplo, né? Quando você fala dessa escola, né? Educação além da escola, é exatamente isso. Você começa a ver qual o papel social da escola, né? E você, como professor, você tá ali inserido dentro desse... Você tá ali jogado, né, cara? Jogado no sentido de que você tá ali dentro de uma circunstância, né? Num espaço, num território, que tem muitas questões, né? São vários atores agindo ali. É, e eu fico pensando, assim, o quanto a gente ainda tá discutindo... O que é muito triste, né, ao meu ver, é a gente ainda tá discutindo questões muito básicas ainda da educação, que, às vezes, assim, pra gente que já tá pensando isso há um tempo, são coisas, às vezes, parecem até óbvias, né? Lógico que o óbvio também é relativo e não é tão óbvio assim, mas é essa coisa, né? De você ir pra vários contextos diferentes e você entender que não dá pra separar aquele conteúdo que você tá trabalhando da escola daquele contexto que você tá inserido, né? E isso é uma coisa que eu ainda vejo muito, né? Nas conversas com as pessoas que eu vou encontrando, com os professores que eu vou encontrando ao longo do caminho, nas escolas onde eu já passei, ainda é essa vontade de ter esse conteúdo pra preparar esse aluno pra vida, mas que não tem conexão nenhuma com a realidade daquele aluno, né? Não consegue estabelecer e ainda assim, encher a lousa de conteúdo, né? Isso ainda é a educação pública em muitas esferas. Claro que é isso que você tá falando, existem professores incríveis, existem gestores que, de fato, trazem muitas questões pra gente, mas a gente ainda encontra um pensamento muito atrelado a esse preparar pra vida ainda muito segmentado, né? Institucionalizado, né? Ou seja, não cria relação em nada com o cotidiano, muito menos o cotidiano daquele lugar que aquela criança vive, né? E conhecer esse bairro, conhecer essa história, conhecer essas famílias, de onde essa criança vem, como que eu vou exigir alguma coisa de uma criança que tá morrendo de fome, né? Que tá passando por uma situação super delicada em casa. E aí, quanto mais a gente vai indo pra essas comunidades, a gente vai vendo, assim, situações muito sérias, muito complicadas. Claro que no ensino particular também tem. São questões do ser humano, do social, do desenvolvimento humano. Isso vai estar em todas as esferas da sociedade, né? Mas eu acho que dentro da rede pública, que é o lugar que a gente tá, a gente ainda fica muito, e ainda mais no estado, né? Que é o lugar que você... Eu ainda tô na prefeitura e eu acho que a prefeitura ainda... Pelo menos aqui no caso do São Bernardo, é fundiúm, né? É infantil e fundiúm. E ela ainda tem um pouco mais de estrutura. Já o estado, ele já fica um pouco mais... É isso que você falou várias vezes, assim. Você vai ter que fazer por você mesmo e vamos lá, né? E não tem um parâmetro, não tem alguém que vem te orientar naquele sentido. Claro que a gestão faz isso em alguns momentos, mas não tem um plano, né? Assim, por mais que teoricamente tenha um plano, na prática é uma coisa, assim, cada um por si mesmo, né? E aí, é um desafio muito grande... Desculpa te interromper, mas só pra terminar pra você também. É um desafio muito grande fazer essas coisas que são, ao nosso ver, às vezes, simples, mas que vão enfrentar barreiras ali dentro daquela instituição de um pensamento tão ainda sólido, né? É um pensamento, assim, que ele tá tão concreto, ele já tá tão materializado naquele esquema, naquela forma de ser da escola, que você ir barrando isso é um... É um... É um... É um grande desafio. E eu acho que você conseguiu, pelo menos você tentou, e levar essas imagens de fora, né? Essa ligação da filosofia com a vida cotidiana, dentro daquele contexto, através dos projetos que você foi desenvolvendo. É, você falou no começo sobre o... A questão da instituição em si, né? Então, eu acho que esse é o ponto. A própria forma como a escola, nesse pensamento sólido que você falou, ela acaba criando essa manutenção de isolamento, de segregação. É quase a gente comparar aquela ideia das penitenciárias ser a manutenção do próprio crime, né? Porque, na verdade, você reproduz, né? Eu lembro das atribuições. Os colegas sempre falavam, nossa, será que vai ser sempre assim? Aí a gente falava com os professores mais velhos, ah, faz 20 anos que é assim. Aí eu falava, nossa, será que vai ser assim? Aí hoje a gente olha e fala, poxa, o que mudou, né? Muita coisa continua igual. E eu acho que o principal... Igual. O principal é você ver que talvez a turma mais... A gente brinca, mas é verdade. A geração talvez mais jovem de professores é a nossa e você não vê ninguém mais chegando e querendo, né? Na verdade, isso é uma profissão extremamente marginalizada e a gente pode colocar que hoje em dia é quase criminalizada, né? Porque tem uma... Até uma... A gente tem uma relação com a educação, isso na própria escola, né? O professor torce para não ter aluno, o aluno torce para não ter professor, então que lugar é esse que você vai e que você não quer ir, né? Então, você já cria essa própria rusga internamente. E socialmente falando, a gente fala... A gente sabe que a educação tem uma importância, que a escola é importante, mas a gente não sabe dar esse devido valor, né? Até porque a gente não questiona, não pensa na... E não foi nos dado esse direito de refletir sobre a educação, né? Porque, em todo caso, nós fomos estudantes, se a gente sabe o que a gente deixou de aprender, o que a gente gostou, quantas coisas que são iguais, né? Porque nós éramos estudantes, né? Isso, às vezes, muitas vezes não muda nem de uma escola particular para uma privada. Claro que se a gente fizer um recorte de classe, não tenha dúvida. Eu lembro que uma vez, numa escola particular, eu dava aula à noite, esqueci agora, era no Perace, esqueci o bairro agora, e o Parque do Pedroso, Pedroso, é essa região. E aí, à noite, o pessoal fazia um prato lá para os alunos irem, sexta-feira à noite, né? Ninguém quer ir para a escola, os alunos querem ficar... E aí, foi legal que os diretores falaram, não, a gente vai fazer uns pratos diferentes, vamos fazer uma lasanha para o moleque, vem e come, né? Já é um atrativo. Aí, aí, zoeira. E aí, numa escola particular, eu lembro que eu comentei com um aluno, a gente falando desses recortes de classe, e aí, eu dei um exemplo dessa escola, né? Que o aluno ia para a escola para comer a lasanha, e o moleque se acabou de rir, né? Que o rio, rio para caramba, caramba. E aí, aquilo foi engraçado mesmo, no sentido de que ele não entende essa realidade. Então, a gente está falando de você se manter inserido. Ele nem imagina o que é isso, né? O cara, ele tem tudo, né? Ele tem tudo, ele não está ligado o que é não ter. E a escola, às vezes, é esse refúgio, em todos os sentidos, porque ele encontra... Quantas vezes o aluno não veio pedir um auxílio sobre o trabalho dele? Professor, eu estou no trabalho, meu chefe está falando comigo, quer que eu assuma um cargo, mas eu não sei, às vezes ele não tem em casa alguém que está com uma ideia, né? E... Então, todos esses elementos que você comentou, é exatamente isso. A gente tem uma manutenção na escola de segregação. Tem os próprios professores, muitas vezes, porque, infelizmente, quando você citou aquela coisa do encher a lousa, né? Às vezes o professor... Antes eu tinha... Muitas vezes eu não culpo esse professor, no quesito... Cara, ele... A própria escola formou essa... Talvez ele nem queria ser assim, entendeu? Sim! Mas ele acaba achando isso como uma posição. E é difícil hoje. Hoje eu estou muito mais cuidado, porque a gente sabe também, quando você assume projetos, na educação, o quanto você... Eu arrumei muita... Você cumpra muita briga no sentido de... Você se expor. Você acredita nos alunos. Os alunos acreditam em você, que você está colocando alguma coisa. Só que é o que vale, né? Você não arriscar, você não... E isso foi constante. Foi constante. E até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Não, e isso que você falou, realmente, eu também... Eu não... É longe de mim, assim, querer julgar o professor que está dentro dessa questão. Porque quantas vezes eu já me peguei fazendo coisas que eu sempre critiquei, né? Falando com um aluno gritando, sendo grossa, falando coisas... Aí eu chego em casa e falo, meu, não acredito que eu falei isso. Sabe, assim... Quantas vezes eu me vi, assim, reclamando... Lógico que a gente reclama, e eu não estou falando que não há motivo para isso. Mas, assim, quantas vezes eu já me peguei naquela roda, né? Junto com todo mundo ali. Porque isso... O negócio é tão massivo, o negócio é tão... Está tão estabelecido que você vai se contaminando. Então, eu acho que essa é a questão. Se a gente não tiver um pensamento, uma postura, né? Extremamente, assim... Idealizada no sentido... Com a gente mesmo, né? Não... De manter a nossa postura. Não, eu vou entrar e eu vou... Eu vou ter que me manter nisso, né? E de procurar recursos que possam nos ajudar, porque sozinho é impossível, né? Se fazer dentro de uma escola ou em qualquer lugar que seja, mas de procurar os nossos pares mesmo, de procurar ajuda, de buscar ferramentas, porque... Senão a gente também vai se isolando. Em muitos momentos eu me peguei, assim, completamente isolada, completamente sozinha, completamente infeliz, nesse sentido de estar ali e estar questionando o que eu estou fazendo, né? Não questionando na questão reflexiva, né? Mas no pessimismo mesmo, numa angústia muito grande, né? Estar dentro da escola é angustiante. Eu acho que isso faz parte do processo e de qualquer trabalho, de qualquer função. Claro que dentro da escola a gente tem questões aí que é do desenvolvimento humano, já que a gente está trabalhando com educação. Então, isso gera uma angústia porque a gente está vendo uma pequena parcela do que está acontecendo fora ou do que vai acontecer fora, né? A relação é sempre direta, né? Do que a gente está pensando. Quer dizer, então, esses alunos que trazem esses conflitos, que trazem essas questões, do que às vezes em casa eles não podem compartilhar, não tem o apoio da família, como que isso vai se dar ao longo da vida desse aluno? Então, você está vendo que vai dar ruim? Você está vendo que o negócio é complexo? Então, eu acho que a angústia dentro da escola está nesse lugar ali, de você saber que você pode fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo você não dá conta sozinho, né? E aí, eu queria que você falasse um pouco, então, começar a falar desse projeto da horta que você fez, desses projetos que você foi desenvolvendo, sempre relacionado de alguma maneira com a arte também, né? Você vai trabalhar cinema, você vai trabalhar lá o estêncil, você vai trabalhar movimento, então, não está separado, uma coisa sempre está ligada na outra, mas eu queria que você falasse um pouco desse projeto da horta, como que ele começou. Ah, legal. É, com certeza a gente, eu acho que uma coisa que a gente tem até para aproveitar o ganho da educação, a educação está ligada a disciplinar o aluno a algo específico, né? Então, quando eu falei que eu fiz uma facul que eu nem sabia para que era, no sentido de que não tinha mesmo, depois me tornou, isso me ajudou a criar um pensamento sobre educação, esse questionamento de para que serve tal disciplina, né? Tem muita discussão que fala que a filosofia sai para pensar, matemática, você fala, então, você é extremamente limitado, então, e numa sociedade como a nossa, a gente precisa ser especialista em algo, né? E, na verdade, a gente está vendo que isso já não existe mais, até por uma questão extremamente ligada a um sistema, né? Político, onde você nem consegue mais ser uma coisa só, né? Porém, tem um lado bom porque nós não somos mesmo uma coisa só, né? A gente tem diversas formas de a gente se expressar, como você falou, artisticamente, se você pensar em movimento, você está trabalhando, você dá uma aula sobre movimento, dá uma aula pensando em disciplina, mas, independente disso, você pode e deve ser outras coisas, né? Sim. Então, às vezes, você desconstruir isso no aluno, existe agora uma onda nas escolas que é você pensar no projeto de vida, né? O projeto de vida do aluno é você pensar no que ele vai ser, o que ele vai ser, é igual aparece uma entrevista, né? Quando tem entrevista, aparece embaixo sempre o que você faz, ou seja, o que define aquilo que você produz, né? É uma visão extremamente, você não pode colocar, ah, eu sou feliz, não, eu sou feliz, meu filho, não te adianta ter nada, você tem que ter alguma profissão, sabe? Então, aparece, o seu nome fica submisso à sua identidade, na verdade, se torna aquilo que você faz. E a gente até avalia os alunos assim, né? Não, esse aluno faz tudo, ele é ótimo, ele não faz nada, ele é, né? Então, a gente é tudo, tudo que a gente generaliza cria essa certa burrice, né? Não diga esse passagem que a gente está passando, né? Juristicamente. E agora, então, quando rolou esse, falei disso tudo porque, assim, quando rolou da horta, a gente estava numa escola, o professor Ciro, Cirão, que é, pô, o cara, é isso que eu falo, né? A gente não faz nada sozinho mesmo. Esse professor, ele foi fera. Toda a galera de lá, da escola, do Edivaldo, do Perácio, lá de São, de Santo André, aqui lá, tipo, abraçou a ideia. Tinha uma sala de, eu não lembro como chama, assim, porque eu sou meio peço dessas coisas, mas tem uns nomes do estado que eles colocam. Na verdade, era uma sala que você pegava cinco, seis alunos que eles tinham, tinha aluno de 15 anos que eram alfabetos. E com questões, assim, sociais absurdas que, assim, se falasse, você não acredita, né? Se a menina chegava no outro dia, o que aconteceu? Ah, mas é porque minha mãe mandou sair de casa dez horas da noite. Por quê? Aí você não sabe o quê? O que essa menina de 15 anos ficou fazendo na rua, de 11 anos, e assim vai. E aí... Aí, ó, grande dúvida, Felipe Zirão. Aí, ó, ele também estava nessa parceria aí. Também sempre abraçando. Tem que ter uma galera, né, cara? Se você não tiver um cunho social, você não fica na escola, não tem mais jeito. Claro que a gente tem que tomar cuidado para não romantizar, né? Porque o professor só vai lembrar nessas horas, né? Fazer reportagem bonitinha, mas agora, por exemplo, no momento que a gente está vivendo, nenhum professor foi chamado para como está a situação real da escola, né? A gente sabe como está e se a gente fala, ainda vão falar que, ah, não, mas na televisão não é assim, não. Mas a gente pode falar disso outra hora só, que é fácil essa... Então, pode... Anota aí para a gente fazer uma outra live. Ah, legal, viu? Então, vai ser ótimo e necessário, ainda mais agora. E aí, esse professor falou assim, cara, esses alunos aí, foi engraçado, porque a gente tentava. Cara, essas professoras que alfabetizam são extremamente, assim, não está ligado a importância de que é alfabetização na vida de uma criança, né? As professoras são assim, é fundamental isso, cara. E, infelizmente, essa defasagem criou-se essa sala, não sei se era de aceleração que se chamava, que ela souber, de repente ela manda aí, que ela é mais... Ela melhora aí nessa sala. E aí, beleza, os alunos, massa, assim, porque, pô, criança, né? Do que você fala, eles vão abraçar. E aí, tinha um cantinho na escola, mas um cantinho bem, assim, aquelas coisas, você abre uma porta de ferro, toda enferrujada, e vai pra um cantinho de grama com lixo, tudo, aquelas coisas, né? Falei, cara, mas vamos fazer uma horta aqui pros alunos, mano? Eu falei, sério? Mas aqui, até eu fiquei meio surpreso quando ele falou isso, professor de biologia, né? Eu falei, aí ele falou, cara, esses alunos, eles precisam, não está rolando, a gente só chegar lá e tentar passar o nosso conteúdo. E aí a gente falou, não, beleza, vamos aí, cara. Como eu estava toda manhã nessa escola, e aí a gente começou num cantinho, tinha um espacinho mesmo, assim, mínimo, e aí a gente levava essa meia dúzia de alunos, poxa, só o fato deles saírem, eles já ficavam já mais, peraí, o que a gente vai fazer? E a gente começou, né? Fazer um trabalho bem simples, ele levava algumas mudas, eu sempre tive esse contato com a agricultura, porque desde a minha infância minha avó sempre participou, sempre teve, um local que ela plantava, então, para mim, era algo natural, natural no sentido de eu estava ligado com isso. Estou falando isso porque, uma vez em uma sala foi interessante, o aluno falando, sei lá, existem vários tipos de tubérculos, de batata, é mesmo, há vários tipos de batata, batata chips, batata palha, batata, é uma besteira, e aí todo mundo olhou meio, é para rir, ele está zoando, e ele entrou nessa, é verdade, para ele, ele só pensou nisso, o industrializado, aquela coisa do produto final, e aí eu vi como a gente se distancia disso, a gente se distanciou, a gente sabe o que come, a gente sabe de onde vem, como nasce, como planta, e isso no decorrer dos projetos que eu fui fazendo, eu fui entendendo melhor, o ponto de cara, uma aluna falar assim, professor, foi um dos melhores dias da minha vida, porque eu vi como planta feijão, sei lá, mas, aquilo que você falou no começo, que pode ser óbvio para a gente, é muito relativo, porque para a criança foi um universo que se abriu, então, quando se der um proposito, a gente começou, ali abriu o universo, saca? Ali começou, a olhar e falar, não, espera aí, essas crianças têm que ter uma, uma oportunidade, de vida, cara, porque eles já estão, já assim, se eles soubessem ler e escrever, eles já teriam dificuldade, assim, eles são muito piores, cara, bem, aí a gente começou, e aí, como eu falei, a escola adotou isso para a gente, abriu o espaço, e até uma ideia que eles tinham colocado, ali depois vai virar a nossa sala de aula, a gente pode dar aula ali, e aí começou, eu comecei a trazer muda de tudo, assim, acho que deve ter até uma, uma, alguma mudinha lá ainda, talvez a horta não, mas, eu sei que as bananeiras estavam lá ainda, né, então eles plantaram várias coisas, a gente começou a brincar, e aí eu comecei a ver a importância desse engajamento, que vai além, eu queria socar neles, vamos dizer assim, a alfabetização, a minha angústia de tentar alfabetizá-los, e de repente, o que eles mais estavam precisando, é esse acolhimento, sabe, eles se sentirem parte da escola, e falaram, caramba, alguém está olhando para mim, cara, e aí foi legal, porque isso foi abrindo para várias coisas, né, a gente começa a ter um contato maior, o aluno começa a não faltar mais, ou se tem uma dificuldade, você consegue chegar mais junto, ou se ele deu uma dificuldade com o professor, às vezes, o procurador chegava, tem como vocês colarem aqui com esse aluno, o que ele está precisando, então você começa a ver que é esse acolhimento, é extremamente importante, porque o que ele, a dificuldade dele da alfabetização é uma, mas a dificuldade dele ser inserido como uma pessoa, como uma criança, ou como um adolescente, posteriormente, é muito importante, né, porque ele não se vê encaixado em nada, ele já passa, nada dá certo na vida dele, cara, poxa, na família, às vezes, né, na escola ele já não consegue ler, pô, de repente ele conseguiu desenvolver um trabalho, e aí você, o mais legal, né, de repente ele sozinho, a gente abria a porta, assim, eles já iam, cada um pegava uma ferramentinha, até o dia que a gente fez uma colheitazinha das verduras, aí a gente fez um, ah, um experimento pra eles, aí a partir disso surgiu o projeto de a gente produzir o pão, a gente fez uma oficina de como comer. A Keyla falou aqui, ó, e o projeto dos pães, foi show, ela falou. Ah, é porque, culminou porque, assim, né, a gente fez lá a horta e falou, agora a gente precisa criar alguma coisa, não vai, essas crianças aí, eles têm essa questão social, né, como eu falei, eles querem consumir aquilo que eles olham, né, então, poxa, eles estão aprendendo a fazer um plantio agora, mas, o próprio lance da alimentação na escola, né, é algo tão importante, né, então, assim, que a gente vê em muitos países, claro, com educação muito, isso é pauta de reunião de pais, né, ele tá ligado dentro do processo pedagógico da escola, o que é a alimentação das crianças, então a gente tá muito atrás, né, pra gente que tá na educação um tempo, a gente vê que isso vai ser um sonho, o dia que a gente puder discutir o cardápio de uma escola, hoje a gente torce pra que se tiver ali o mínimo, né, então, essas defasagens, até às vezes eu fico pensando, né, eu falo, poxa, imagina essa galera, você pega países de primeiro mundo, que tem toda uma educação moldada, né, acho que eles nem entenderiam o que é a nossa educação, né, pra eles seria algo assim, isso não é uma escola, né, isso não é um, isso não é como se trata, se trata um ser humano, isso não tá falando de política educacional, pública, sanitária, porque tudo isso tá envolvido em gestão escolar, né, você chega numa escola, que você tem infestação de pombo, de rato, de, então assim, são N problemas, né, mas ali começou, e começou porque, eu até falo, é, foi o incentivo desse colega, que abriu esse universo, e, me possibilitou também continuar desenvolvendo, né, essa questão da agricultura, que eu achei que aquilo foi, o que mais chamou atenção foi porque aquilo, assim, montar projetos é sempre pensar diferente, o próprio físico da escola, né, mas a horta, me caiu essa questão, eu falei, cara, como é importante esse espaço verde numa escola, né, que a gente só tem, cara, construção de décadas, décadas, né, e décadas atrás, que não condiz mais com a realidade, e, e a gente precisa utilizar, entender que, que, que o espaço escolar, né, ele é um agente também, né, dentro da educação, aquilo que a gente falou no começo, né, aquela escola que eu trabalhei, que o corredor ficava trancado, pra ninguém poder ir no banheiro, ou seja, você castigar um aluno, era você falar, você não vai ao banheiro, então, a gente tem toda dificuldade, né, tem, às vezes, né, julgando o colega, professor nesse sentido, mas, eu via caramba, então, é isso que o aluno, por isso que o aluno vai gostar de vir pra escola, por isso que, né, o professor também não vai gostar de ir pra escola, então, a gente se desprendeu um pouco, então, acho que nesse local, foi um laboratório, assim, foi mais um dos laboratórios, mas ele foi, é, extremamente importante, porque eu vi esse nicho, assim, de, como eu tava trabalhando já com esse lance da agricultura, já produzindo, participando de algum, de certa forma, de entender melhor o que é uma produção de agricultura urbana e de agrofloresta, e fui pesquisando, então, eu falei, caramba, se eu penso numa educação, que ela tem que ser libertadora, no sentido de, não se especializar em, em algo específico, né, mas a gente usar, todos esses leques que não somos, né, essa diversidade que não somos, então, eu achei que isso foi um, foi algo que eu falei, não, isso eu quero continuar, tá, mas foi esse, esse começo, com essa dificuldade da turma, e de, de hoje, eu tô falando isso, porque hoje você vê que, até em escolas particulares, isso é uma, forma até, de colocar, ó, nós temos a horta na escola, né, tipo, estamos, eu ia falar o que eu fiz, é, você vê algumas coisas assim, é legal, lógico, acho que, poxa, demorou, né, pra gente pensar nisso, porque a gente precisa ter essa, esse, esse, esse desvelar, né, da onde, a gente não tem, eu fazia, às vezes eu fazia uma dinâmica com os alunos, que era, quem já tomou suco de caixinha, né, de laranja, sei lá, aí todo mundo levantava, não, aí você fala, quem já tomou suco natural, por aquilo que pareça, tinha aluno que baixava a mão, tipo, não gosto, quem já fez o suco, quem sabe, quem já viu um pé de laranja, cheio, aí vai diminuindo, mas quem sabe ver um pé de laranja, se não tiver laranja, aí ninguém levantava a mão, então é uma coisa pra gente ver que, poxa, a gente não sabe, a gente, a gente tá sendo privado, de várias coisas, no sentido educacional, né, mas esse lance, dessa relação, quando autoriza no propósito, de autosférico, eficiência, de falar, poxa, não ser só uma disciplina ilustrativa, de vamos aprender a fazer um vasinho, mas a gente entender, até de uma forma simples, não tô falando que você precisa entender de botânica, ou ser um biólogo, mas de a gente observar o espaço, por isso que eu falei, quando a gente abriu aquela porta, a gente viu que tinha um lugar com terra, sacou? Tinha uma árvore frutífera lá no fundo, cheio de, acho que, não sei se era manga, abacate, acho que era abacate, e o pessoal, nossa, a professora lá tem, e aquilo não é aproveitado na escola, não é aproveitado, então, é esse olhar que foi se expandindo. É, o Michel tá perguntando aqui, qual a maior dificuldade de implantar um projeto desse na rede pública? Eu acho que são vários, eu diria que no primeiro momento, eu acho que depende do espaço físico da escola, né? Então, você precisa, na escola onde eu tô hoje, por exemplo, dá pra fazer uma horta, mas eu tenho espaços lá que são totalmente íngremes, dentro da escola mesmo, sim, é totalmente íngreme, então, tem toda uma, uma logística ali, pra você conseguir implantar aquilo. Fora que, você precisa de uma comunidade envolvida, porque um professor, primeiro que o professor, ele não necessariamente, ele tá todos os dias na escola, né? Então, não necessariamente, você precisa de uma horta, você precisa manter aquilo todo dia, e você ir regar, ou você ir ver como que tá, você precisa estar de olho ali, ou, né, pelo menos a cada dois dias, e tudo mais, mas você precisa de ter, pelo menos, dois ou três professores envolvidos ali, nisso, junto com você, pra você conseguir, eu acho que, caminhar. e por incrível que pareça, tem escolas que, assim, eu acho que isso é super viável, né, eu acho que você tem equipes, que estão dispostas, gestão, de falar, não, vamos fazer, e tudo mais, e tal, e às vezes tem gestão que fala, não, 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 não vai dar certo, não vai dar certo. Tem várias escolas do prefeito, aqui de São Bernardo, que tem horta, que eu conheço, eu não conheço em si a escola, mas eu conheço gente que já trabalhou, e fala que as crianças visitam, participam da horta, e na merenda da própria escola, é oferecido o que tem na horta, que as crianças montaram, então, a gente tem esses projetos, na prefeitura, no estado, né, mas eu acho que você, a dificuldade, às vezes, é elaborar e contar com, se a escola está unida, tem essa visão, né, de educação como um todo, vamos dizer assim, e aí eu acho que é um projeto super viável, né, agora, quando a escola, ela não tem, tem essa questão do espaço físico, mas tem essa dificuldade de visualização, de entender isso como parte do, do processo de ensino, aprendizagem, não rola, teve uma escola da prefeitura que eu trabalhei, que eu, é, coloquei essa questão da horta, tinha espaço para fazer, eu fui barrada, né, barrada ou não, não vai dar certo, não faz sentido, né, vai dar muito trabalho, e aí, pô, se você não tem uma parceira, um parceiro para falar, não, vai dar certo sim, vamos bancar, vamos fazer, você, se abre mão, né, porque o gasto de energia que você vai ter para manter aquilo, para sustentar aquilo sozinho, não vai valer a pena, vai ser um desgaste, assim, né, então, acabei abrindo mão da ideia que eu tive na época, eu também estava participando de um projeto de horta lá em Ribeirão Pires com, com a Mariana Vilela, na época, que foi super legal também, e eu estava bem nessa ideia da horta, não sei o que, tentei levar para a escola e não rolou, infelizmente, né, todo mundo perde, os alunos, a escola, a gestão, porque todo mundo se envolve, todo mundo aprende, e cria vínculo, e aí, eu acho que é muito legal você falar, quantas, se a gente for pensar assim, em quantas camadas de desdobramento, um projeto como isso, né, é, pode, pode se desobrar, é incrível, se a gente for pensar, então, hoje de tarde, até mandei, é, para o Gumo, uma imagem de um mapa mental, que eu fiz, que a partir da horta, é o que pode reverberar, né, e aí, eu fui tentando, buscar algumas referências, e alguns textos que eu tinha, e tudo mais, é, e, e assim, eu fiquei impressionada, com a quantidade de, 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 de palavras, de termos, e de pensamentos, que eu fui encontrando, então, é, tem, tem, tem duas questões, que eu acho que são muito legais, a gente pensar no que, que, no que que a horta, ela pode, ela pode trazer, ela pode trazer, eu acho que todas essas conexões, esses conhecimentos, que estão dentro da escola, então numa horta você pode trabalhar absolutamente, todas as matérias, todos os conteúdos, desde professor de português, matemática, geografia, história, filosofia, arte, educação física, pode ir na horta, desenvolver, é, isso que você falou, é, da observação, né, que, dentro da, da antroposofia, da pedagogia, Waldorf, se fala muito da observação dos fenômenos, né, pensando na fenomenologia do Goethe, né, e, e tem muito essa coisa de você realmente acompanhar aquilo, de você, é, observar aquilo todos os dias, e aí você vai criando um vínculo, com aquilo que você está construindo, então quando a gente, quando a gente faz algo, quando algo é genuíno, né, vem de dentro, você está lá, você está tendo um trabalho de criar aquilo, de descobrir, não é uma toa uma menina, falar, nossa, para mim foi um dos dias mais incríveis, plantar o feijão, descobrir de onde vem o feijão, porque é genuíno, você descobrir esse processo, e você observar isso, você descobrir que assim funciona, tem um valor interno, muito grande, que a gente, infelizmente, a gente perdeu essa conexão, e aí não tem como a gente falar de cuidado do meio ambiente, ecologia, quando a gente não tem conexão nenhuma com isso, em absolutamente nenhum lugar, né, como que uma escola que é puro concreto, não tem verde nenhum dentro da escola, né, ou quando esse verde, ele existe, mas ele não é valorizado, ele não é buscado, não é proibido, dali não pode pisar na grama, ninguém pode ir, não sei o que, total, como que você constrói um vínculo, como que você valoriza algo, do qual você não conhece, do qual você não estabelece, não existe isso, né, então aí você estuda, você tem um professor que está estudando lá, em biologia, geografia, sei lá, história, a gente precisa preservar o meio ambiente, olha, a reciclagem, né, separar aqui os lixos, mas na prática não está acontecendo nada, a criança não cria, não passa pelo corpo, não passa pela experiência, tem só um lixo para separar ali na sala de aula, que malemar é, às vezes, é separado, e aí como que você, é isso que a gente está falando, você segmenta, né, essa especialização de ver tudo separado, e não conseguir colocar no dia a dia, as ferramentas que estão a nosso favor, que vão fazendo com que a educação fique patinando, com que as coisas ficam sempre no mesmo lugar, e a gente não caminha. Outro dia eu passei por uma experiência com o João, que eu fiquei muito emocionada, assim, eu fiquei muito tocada, porque o João foi para uma escola, no qual ele tinha oportunidade de ficar muito tempo na natureza, ele estudou numa escola que era um sítio, então durante cinco anos ele ficou nessa escola, então ele tinha bastante árvore, tinha um bosque, eles podiam correr, mas tinham animais, né, também, do qual ele tinha muito contato, tal, e eu ficava muito impressionada quando eu ia na escola junto com ele, que ele mexia com esses animais, ele pegava tartaruga, passava a mão na cabra, com uma familiaridade que, assim, nem eu tive, e eu achava isso interessante, assim, e aí ele, a gente, ele saiu da escola, ele ficou um tempo sem ir lá, e eu precisei ir até lá para buscar o material que tinha ficado, né, então ele ficou praticamente um ano sem ir na escola, nessa escola. Quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele falou assim para mim foi, mãe, eu posso caminhar pela escola? Eu falei, ah, tá bom, pai, né, enquanto isso eu fui resolver as coisas lá na secretaria. Quando eu encontrei com ele, ele estava em cima da árvore, aí eu fui atrás dele, ele estava em cima de uma árvore, né, aí depois que ele desceu, ele ficou lá, ficou brincando, né, assim, vendo, e o João já vai fazer 13 anos, mas assim, ele estava, ele ainda brinca, passa tipo o ECA e tal, e aí depois ele me falou assim, mãe, quando eu encostei nessa árvore, que era a árvore que ele estava em cima, né, quando eu encostei nessa árvore, eu fiquei arrepiado, parecia que a árvore sabia que eu estava aqui, parecia que ela me reconheceu, ele falou. Demais. E aí, assim, deu para perceber que ele ficou emocionado de se encontrar com aquela árvore, né, que assim, eu acho que era a árvore que ele mais subia, que era mais fácil de subir, então ele passava muito tempo e tal, né, e aí eu fiquei pensando, poxa, como que você consegue estabelecer uma conexão tão forte com algo, né, assim, de você conseguir perceber, de ter essa conexão de encontrar com algo e falar, nossa, isso aqui, eu construí uma relação, né, e foi o convívio, quer dizer, se ele não tivesse convivido diariamente, se isso não tivesse, se essa relação com a natureza não tivesse feito parte desse convívio com ele, dessa construção, ou se era assim, não pode subir na árvore, que não era o caso lá, né, não, não pode correr, né, não mexe com os animais, não toca, não sei o que, não sei o que, como que, quer dizer, isso jamais teria acontecido, né, e aí ele tem uma condição muito maior, uma ferramenta interna, né, sócio-emocional, muito maior, de preservar agora isso, de falar, não, pera, isso aqui realmente tem, vamos olhar para isso com cuidado e tal, do que uma, uma alguém que nunca conviveu, que não tem isso na vida e tal, então, eu acho muito significativo trazer a natureza, trazer essas questões que a gente foi perdendo, contato para dentro, porque a gente vai buscando esse valor em coisas que são tão simples, que são tão pequenas, mas que, assim, realmente preenchem a gente, né, traz um valor que, às vezes, eu acho que eu não sei nem explicar de onde vem, mas a gente cria uma coisa ali que fala, nossa, isso aqui faz muito sentido, né, assim, você vai falando, você vai falar, caramba, não é que isso aqui, não é que isso aqui é legal para caramba, não é que isso aqui é legal, e aí você vai falar, pô, um agricultor, e aí tem esse lance, assim, da gente, principalmente, que está nessa metrópole, nesse lance contemporâneo e tal, de olhar para essa imagem bem ruim do Jack Atatu, né, do cara do campo, do cara que mexe na horta como uma pessoa ignorante, uma pessoa que não tem estudo, uma pessoa que não tem conhecimento, e aí quando você vai conversar com uma pessoa, você fala, pô, não é nada disso, né, tá, assim, no inconsciente, no coletivo, no imaginário da gente, de que essa pessoa que põe a mão na massa, né, tá separado, esse intelectual separado desse, do fazer, né, ainda, tá tudo junto, então, são muitas barreiras, são muitas camadas que a gente vai olhando para isso, a gente vai achando, caramba, quanta coisa a gente pode trabalhar, quanta educação, quanto processo... Tá inserido nisso, né? Tem uma horta, né? É, né, você falou isso do, do Jeca Tatu, né, do agricultor, distanciamento do intelecto, do físico, né, a prática é uma coisa, né, a teoria é outra, e aí eu lembro de como você, é, a gente, pelo menos eu já ouvia, assim, eu lembro que quando o moleque na escola, utilizava, assim, o termo, ah, se você não estudar, você quer ser gari, né, então, você utilizava a coisa de que, caramba, se eu não der certo, né, porque eu tenho esse propósito, se eu não der certo, se eu não, eu serei algo que é errado, né, porque a criança pensa, então, é ruim ser aquilo, né, então, a gente constrói uma comunicação tão violenta e, ao mesmo tempo, também, é, extremamente pragmática, né, porque, você não vai dar certo, logo, você vai se tornar uma coisa que é ruim, né, e o gari tem uma extrema importância, e não quer dizer que aquilo não seja bom, né, no sentido de que ele não possa, ele possa ter, eu já tive aluno, que era coletor, um aluno negro, eu falo isso porque, assim, ele tinha uma moto, o sonho dele era a moto, ele comprou uma moto, e eu dava lá pra ele à noite, ele trabalhava durante o dia, e ele era muito feliz nessa situação, e ele falou, e uma vez eu tive que fazer essa pergunta, pra ele, que eu falei, cara, me fala a verdade, é, quantas vezes você foi parado com essa moto? Ele falou, senhor, todas as vezes que eu saí, o policial me parou, tipo, eu não posso ter essa moto, né, eu não posso trabalhar de gari, e ter, então, é um desprendimento, é algo terrível mesmo, dentro da sociedade, ver como a escola está inserida nesse tumulto todo, porque esses jovens, e a sociedade de forma geral, tem a escola como um aparelho ideológico de Estado, mas ela não funciona como tal, ou ela funciona pra, na verdade, aquela velha frase, deficiência da escola é um projeto, então ela está dando certo, ela tem que ser assim, e, quando eu falo da horta, pra mim, da mesma forma desse, desse aluno, que ele era, nossa, muito querido, era muito bacana, assim, é uma galera que você conhece, que, putz, tem que falar, né, a questão da horta, é um despertar mesmo, é o despertar, porque, é algo que está incubado, é você desvelar mesmo, porque a gente, foi tirado da gente o direito de pensar nessas questões, tá, e, essa habilidade, né, socioemocional que você falou, poxa, quando o João sobe numa árvore, cara, isso é, ele teve oportunidade de conviver com aquilo, ele teve oportunidade, educação é falar de oportunidade, se o aluno tem oportunidade, ele, cada um de nós, se tiver oportunidade, a gente vai aprender alguma coisa, a gente vai ter, poder escolher, se você não tem oportunidade, você não pode escolher, cara, ou você trabalha, você estuda, né, não tem como, né, você tem a sua dificuldade, você vai, na frente daquilo que você precisa, quantos alunos eu tive, jovens, com 17 anos, já com filho, e ele arrumava emprego no mercadinho, e bora, essa é a minha vida agora, né, então as possibilidades pra eles foram mínimas, saca, e às vezes aquele momento de escola que ele teve, do ensino médio, por mais dificuldade que a escola, tinha, foram os melhores anos da vida dele, né, porque ele aprendeu coisas, mas esse contato, especificamente, não só da horta, mas da natureza, fazendo parte do espaço, de educação, a gente não consegue mensurar, o que isso traz de benefício, porque assim, a gente tá tão distante, e tem aquela brincadeira, tipo, profissional da faculdade, que ele falava isso, ele falava, as pessoas falam, quando quer ir perto da natureza, vai num parque, né, às vezes você vai no Birapuera, ou seja, são pequenas ilhas dentro de uma cidade, né, então estar na natureza também virou um mecanismo quase que, ah, eu posso comprar a natureza, né, eu posso, ou o que é realmente você se aproximar dessa natureza, né, Por isso que eu comentei, que também virou um objeto de atrair, né, ah, então agora a gente tem uma horta, né, mas como que você transmite também esse conhecimento, né, e todos os projetos que eu consegui tocar maior, assim, no sentido da horta, cara, foram os alunos que fizeram, eu não fazia nada, eu só tinha a ideia de mostrar pra eles que aquilo existe, e naturalmente a questão da observação, que eu acho que é o mais interessante da agricultura, acho que o que mais ensina a gente o plantio, é a gente entender que existe um tempo pra tudo, saca? Tem que ter paciência, eu posso comprar uma planta gigante já dando fruta, da hora, cara, mas, meu, não tem preço você ver, eu tenho uma planta que eu semeei, que é uma frutífera, que é uma uvaia, e ela deu flor depois de cinco anos, né, então eu vi, ela está crescendo, é interessante isso, né, cada um vai ter uma ligação, mas o legal é a gente entender, que quando você mantém essa relação, com certeza, como você deu o exemplo do João, isso vai mexer com ele de uma maneira, que aquilo não é só um momento que ele fala, estaria em contato com a natureza agora, porque eu vou num parque, né, eu sou essa natureza, no sentido de que o homem não é, né, ser humano, né, desculpa, ser humano de forma geral, não é separado da natureza, né, isso é um questionamento que existe, lógico, dentro de várias linhas de pensamento, desde a feria de Gaia, né, de você pensar, e até no Crenar, quando ele fala do, da, da natureza, mas assim, tem até alguns pensadores atuais, que ele fala que o próprio ser humano, não sabe lidar com a natureza, que a gente sempre aprendeu a se distanciar dela, né, a se distanciar de todos os sentidos, por isso que o exemplo que você falou do Jack Tattoo, é isso, eu não posso ser esse cara caipira, eu não posso ser esse cara que está sujo de barro, que é plantar, né, isso daí é um trabalho braçal, tem essa questão, ah não, mas é, aí você não tem lucro, já vai para uma questão totalmente funcional, e, então são várias, várias camadas, né, várias esferas, mas quando você vê a criança se descobrindo, e entendendo que, isso é algo que está tão próxima dela, e ela nunca questionou, porque, ela já deve ter visto os produtos, mas nunca pensou de onde veio, e ela descobrir que aquilo pode ser um espaço dentro da escola, cara, é bem interessante, porque a própria dificuldade que você falou, que você encontra com a gestão, muitas vezes, a dificuldade que você tem física, né, da escola, quantas escolas que já passou, que você não tem nenhuma área verde, cara, muito pelo contrário, passa um concreto, que vai ficar mais fácil de limpar, e assim por diante, até por uma questão institucional, institucional, porque você, quem que vai pagar para limpar o gramado, a escola tem que ter recurso para isso, quanto menos gasto de recurso a escola tiver, então, é, como a gente fala, a gente entra nessa questão de gestão escolar, mas o, o, o despertar para essa, para essa curiosidade, e aí talvez, no caso, eu trabalhei mais com o ensino fundamental, né, o lance da horta, foi algo bem revelador, porque, eu via cada coisa de aluno, que era impressionante, né, essa, esse espantar deles, de ver crescendo, de, para a gente, eu falava, ah, mas é assim, né, normal, vai colher lá, agora pega, mas eu posso, mas é, 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 é extremamente assim, revelador, que você fala, cara, a gente não está ligado ainda como isso, é, está modificando, está possibilitando, né, porque eu acho que isso é legal, né, a educação, se ela não possibilitar, criança despertar, ideias, sonhos, vontades, cara, não faz sentido, né, não faz sentido, tem gente aqui, ó, que está falando assim, o Michel está falando assim, meu amigo Guminha, continue fazendo a diferença, com certeza você já foi fator de positividade para muitos dos alunos, Michel, irmãozinho, é, é, aí, ó, o Renan está falando assim, é, na opinião do Guma, como ele vê a relação das hortas com a ansiedade das crianças, hoje em dia, cada vez mais latente e reflexo dos pais de hoje, aí, coloco embaixo, peraí, eita, eu acredito que estamos passando por uma mecanização das escolas, onde a gestão se preocupa mais com números do que com a aprendizagem libertadora, escolas estão se tornando-se empresas, aí, é, infelizmente a natureza às vezes é vista como sujeira, é isso aí, gente, e aí, Guma, como você vê essa questão, você, da, da ansiedade das crianças ao mexer com a terra, ao trabalhar ali, e ter outro tempo, dentro da escola, outra relação com esse espaço e com esse tempo. É, com certeza, pelo menos assim, quando você, eu não tive tantos problemas com os pais em si, pelo contrário, foi algo bem, foi, foi de forma, bem acolhida, né, pela comunidade, mas, o que eu achava interessante, talvez, na pergunta, é que esse distanciamento começa realmente, né, se a criança não tem esse convívio nem em casa, a única possibilidade que a gente estava falando que ela vai ter, e se a escola, esse fator diferencial na vida dela, vai ser lá. Então, talvez, quando você mostra, essa ansiedade que ele cita é interessante, porque, assim, virou uma febre o lance da horta, porque começou a gerar uma, até alunos que não faziam parte do projeto, que ia fazer parte da horta. Sabe por quê? Porque eles saiam da sala, cara. Não é porque eles iam plantar, não, é só porque eles já saiam da sala, sacou? Tipo, vou ficar fora da sala de aula, isso já é, isso aí é revolução já, cara. Uma escola que você não precisa ficar na sala de aula o dia inteiro. E professor, eu não aguentava ficar o dia inteiro na sala de aula, não, é impossível. Fala de professor, não dá. Aí, o aluno já quer ficar fora. Então, isso que é da hora, porque aí você já despertou nele um ponto de observação e uma ligação. ele está observando algo que vai além das quatro paredes. Ele está observando algo que vai além da lousa, ele está observando algo que vai além do professor. E aí ele acaba sendo um agente mais produtivo, não no sentido mecanicista, assim, mas produtivo, que ele pode correr, ele vai poder subir no barranco e escorregar, ele vai meter a mão na terra, ele vai, uma hora que o professor não estiver vendo, ele vai catar e vai tacar uma parada no meu colega. E aí você vai ter que aguentar tudo isso, saca? Então eu também tive que tomar várias porradas de direção e local que eu olhava, ele só conseguia enxergar isso. Olha lá, olha lá o que está acontecendo, esses alunos agora fora da sala, olha lá o barro, meu Deus, e aí só via isso. E eu ria, né? Porque, meu, pena que você só enxerga isso, a criança está enxergando um mundo agora, né? Só que, claro, eu tinha que fazer o projeto dar certo, então a gente tem que também controlar. Mas era legal, porque é isso, você está ligado? A educação é ver que aquela criança ali, cara, ele está seguindo os olhos, precisa, você deu uma possibilidade para ele, agora aguenta. Então a sociedade era bem louca. E eu acho que até complementa essa questão da burocratização da escola, né? Cada vez mais, isso, colegas sempre falavam para mim, em educação, que cada vez mais, colegas que tomam mais tempo na rede, ó, eu fico esperto cada vez mais, e hoje é absurdamente, assim, é estatística, né? A gente precisa passar dados e difundir conteúdo midiático, mas de processual, né? Você precisa ter, hoje você vai numa reunião, eles colocam gráficos dos alunos, eles colocam, então a gente conseguiu só quantificar o que é feito, né? Qualificar realmente a gente, ou a gente qualifica pela produção, então vendo um gráfico é mais fácil, né? Você tem lá a sua planilha, né? Hoje tem vários termos dentro da escola, né? Que são utilizados para você fazer pesquisa, tem até uma coisa muito louca, que é dependendo de tipos de sistemas de educação, que são avaliações 360 entre os colegas, então a escola está se tornando algo bem burocrático, e isso limita, isso é para limitar, é seletivo, né? É para condicionar tanto o educador, né? O aluno, ele tem que ser um exímio, assim, uma coisa que foge do controle, né? Ele tem que ser algo que nem o professor sabe, nem os pais sabem, mas ele tem que ser alguma coisa porque ele tem que ser o melhor. Isso é triste, né? Porque a gente acaba vendo que não tem muito para onde a escola estadual, do Estado, a rede pública, que a gente pensa que é uma educação para todos, já não é para todos, né? Então, precisar a gente pensar em ela, a gente falou no começo, né? A gente fala em coisas tão óbvias, mas que ainda está patinando, né? Então é difícil, às vezes você lida com questões dentro de escolas que não tem uma renovação de pensamento, e é condicionado, né? É condicionado. Então, essa questão da horta era muito engraçada porque ela, quando eu via que a alegria do aluno era sair da sala, ela já fazia muito sentido, né? Isso já era muito da hora. E era interessante você ver a angústia de alguns, falando, meu Deus, que zona. Aquilo que a gente falou, né? Nossa, mas tem aluno correndo, tem... Ah, mas é errado isso. Mas é verdade, a escola, de forma geral, ela está deixando o professor angustiado, cara. É para a gente não fugir muito, né? Da rede, assim. Mas vai ter sempre, né? Os colegas aí que estão na batalha fazendo coisas, nossa, demais. Incrível. Tem gente, muita gente fazendo muita coisa legal e eu acho que a gente tem que mostrar esse trabalho, tem que comunicar, tem que dar, tem que se juntar, né? E eu estou, assim, muito nessa função de descobrir essas pessoas e... Então, eu até peço aí ajuda para o pessoal, quem indicar, quem sabe gente que está fazendo um projeto legal, manda para a gente, entre em contato com a gente aqui da galeria porque a gente quer saber, a gente quer conhecer, a gente quer trocar ideia, a gente quer trocar experiência, né? Turma, já faz uma hora e dez que a gente está nessa live, nem parece. E vamos caminhando para o final, infelizmente. Mas só para a gente fechar, tem uma coisa que eu queria te perguntar também, eu lembro que você, aproveitando essa questão da horta, da terra, você também fez tinta, não fez com a terra, pintou o muro, cuidou ali de uns espaços da escola, não quer ver esse lance? Nossa, foi, foi junto com... Aí foi um outro projeto que... um outro parceiro que foi o... Na verdade, é, foi um que a gente titulou de... Era Brousa a Obra, aquela brincadeira do programa Irmãos da Obra, não sei se é isso. Irmãos da Obra. Porque a gente tinha que criar um projeto e... E aí, acho que ele que teve a ideia até de fazer uma parada de... Vamos pegar os alunos e fazer eles participarem da escola. Então, participar de que maneira? A gente começou a pensar, né? Pô, vamos fazer eles ocuparem a escola utilizando o que a gente tem, arrumando locais que a gente acha que está ruim, pintando, e a gente começou a ver o que poderia ser feito. E aí, o projeto surgiu meio nessa ideia, vamos pôr a mão na massa com os alunos. E aí, até foi interessante porque veio aquela galera daqueles alunos que falaram assim, ixi, mano, só pegamos alunos que não querem fazer nada. Fazer nada entre... Mas, no final, foi muito legal porque eles abraçaram a ideia assim. E aí, entrou essa questão de fazer uma pintura na escola. Claro, né? Cronicamente, você fala, e aí, como você vai pintar? E aí, com o Jorge, que faz, trabalha com condição de pista, rotatório, e ele faz o trabalho de bioconstrução. E ele já tinha me falado dessa tinta de terra porque ele faz tudo isso tudo com terra, acabamento com terra. E, poxa, a gente estava com a horta ali, meio que foi subsequente. E aí, ele falou, vamos tentar, vai ser algo bem bacana. E foi, assim, muito bom porque a gente utilizou um recurso da escola sem custo basicamente zero ali. E, através disso, a gente também acabou utilizando a questão das próprias cores da terra. Eu lembro que a gente foi até num, subimos num, próximo à escola, tinha uma casa em construção, tinha um barranco, pegamos outra cor de terra e fizemos, misturamos as cores. E ali, criou-se uma identidade também para a escola. Porque a escola, ela estava começando a ser utilizada quando a gente pensa no espaço escolar e os alunos fazendo, cara, estava uma troca, estava uma simbiose mesmo, estava um processo assim de acolhimento e você começava a olhar e falando os agentes transformadores foram os alunos. E um processo foi levando ao outro. Cuidar daquele espaço que aparentemente que era a horta, que era um terreno extremamente inclinado que você olhava, mano, não dá para fazer nada ali. A gente criou caminhos, criou a parte mais alta, a horta mais baixa, fizemos o caminho com pedra, a gente tinha mais lixo. Então, você criou um ambiente interessante. Tinha lixo antes do lugar. Lixo, jogava pino de tudo que você imaginava, entendeu? E aí, a gente foi olhando a escola de forma diferente. Então, a gente limpou espaços, está jogado coisa que, material de escola que você não usa mais. Os alunos pintaram e fizeram toda a reforma das portas, das salas, e calhou de uma sala de aula que está sendo feita. Isso foi uma obra da escola para aumentar. Só que quem contribuiu para a pintura, finalização da sala, foram os próprios alunos. E não foi algo assim de vamos utilizar essa mão de obra dos alunos. Pelo contrário, foi algo como eu falei. Aqueles alunos que eles abraçaram a ideia e foi assim também outro impacto, porque a gente utilizou os próprios recursos da escola. Claro que muitos a gente acabou correndo atrás. Mas esse lance da tinta de terra foi bem legal, porque ele foi o... Vamos dizer assim, da horta ela partiu para esse outro processo também. Mais para frente a gente fez um muro que depois acabei saindo da escola. Mas havia um mural de traços indígenas que a gente começou a construir. Então uma coisa foi levando a outra, saca? Foi um processo também de construção, de identidade da escola. foi uma tentativa com os alunos que estavam ali. Foi bem bacana. Demais, incrível isso. E aí, desculpa. Pode falar. Não, só para concluir, você vê que uma coisa é sempre com outros professores que estavam juntos, com o Jorge que me ensinou, que me mostrou primeiro. Então, cara, não tem nada que você inventa, saca? você só vai colhendo tudo aquilo que você aprendeu com muita gente que te possibilitou, sacou? Te mostrou. Não tem, sabe, problema algum em te compartilhar aquilo. Então eu acho que esse espírito é o que, pelo menos até hoje, é o que me mantém, cara. Porque se a gente pensar em questões funcionais da educação, cara, pô, a gente sabe que é muito difícil, né? Você não vê muita esperança, não. Não, mas concordo muito com você, assim, eu acho que é isso, eu acho que a gente não inventa nada, falou, gostei disso, porque é isso, a gente vai buscando essas ferramentas, vai buscando essas trocas, essas experiências, pô, o cara fez, a gente trouxe uma ideia, porque eu vim em tal lugar, então vamos tentar fazer aqui, e as coisas vão indo, vão caminhando, e quando, eu acho que quando tem essa, essa, essa troca mesmo, assim, quando existem essas conexões, é isso que você falou várias vezes, a gente entrega na mão das crianças e a coisa caminha, né? Porque a gente não acredita, a gente não, não consegue enxergar, às vezes, na indisciplina, nos comportamentos desafiadores dentro da escola, o que é capaz daquela criança, a gente duvida dessa criança, desse jovem, o tempo todo, né? E isso é muito sério, se a gente for parar para pensar, eu estou duvidando da autonomia, eu estou duvidando da capacidade, quando você dá algo que mexe com uma questão interna ali, que é genuína, que vai mexer com a coerência do ser humano, que vai mexer com a coerência do desenvolvimento do ser humano, vai fazer um sentido tão grande que a autonomia está ali, ela aparece, ela vem, e aí você fala, caramba, não sabia que podia tudo isso, não sabia que ela ia fazer assim, né? não sabia que... E é isso, assim, e vem de coisas que já estão aí, já estão no mundo, as soluções, elas já estão aí muitas vezes, e a gente não vê, e a gente vai buscar, ou ao contrário, a gente vai buscar a solução que está lá no exterior, né? Está lá no... Pô, deu muito certo aquilo lá, gente, olha o modelo que o cara traz aqui, vai implantar, não, quando na verdade a solução já está aqui, entendeu? Já tem um monte de gente fazendo um monte de coisa muito boa, vamos olhar para o que está acontecendo aqui do lado da gente, sabe? As pessoas que estão aqui não se comunicam, não se falam, e vai buscar a referência que está lá no... Que também é importante, né? Como pesquisa, não estou falando que não, mas a gente precisa olhar para a gente, né? A gente precisa olhar para a gente. E aí a Raquel, aqui para eu ir finalizando, então coloca assim, não fiquem desanimados, os professores de hoje vão educar nossas crianças que se tivermos sortes com o trabalho incrível que vocês fazem, talvez teremos um futuro lindo. Obrigada, Raquel, nosso futuro depende de profissionais como vocês, obrigada. Não poderia encerrar com uma frase tão bonita, sensacional, parabéns ao fã, Guminha, vários fãs, hein, Luba? Não é nada, não é nada, os meninos bons aí, da hora, mas é isso, ela também se fez presente, obrigada a quem por ter participado. Ele é outro também que está aí na luta, cara, e também abraça todas as ideias. Muito bom. O Adriano, meu parceiro, querido. Que da hora, Muito bom. De luta aí. E é isso, Guma, muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Eu ficaria aqui muito tempo conversando ainda. Não, já desenrolou várias vezes, né? Eu estava aqui com uma... Enganando você, viu? A canequinha... Muito bom, isso aí. A canequinha da roça, mas era um produto especializado. Só para não perder o costume, hein? Claro. Mas foi da hora demais, Totalmente. E parabéns pelo trabalho que você faz, que é muito legal, a gente tinha falado antes. que... Obrigada. Eu acho... Poxa, muita gente pensa em educação, que você falou, né? Está do nosso lado, tem vários colegas que, poxa, a gente toca... Tem que falar, assim... Muita gente boa mesmo, saca? Mas é... O Raquel colocou, a gente fica mais desanimado e a gente não pode também só romantizar a profissão, né? Tem todo um lado... Hoje em dia a gente está passando um problema grave pra caramba que está sendo essa discussão sobre, né? A volta às aulas. Sim. E a gente sabe que... Tem, cara... Tem professor que está tirando do bolso pra fazer coisa e ninguém sabe, tá? Pra trás de aluno... Então, assim... Eu falo de não romantizar, mas é porque... Só quem está no meio sabe, né, cara? Como tem várias outras profissões que a gente sabe que, né? A pessoa se empenha que vai além do... Do seu funcional ali, vai pro social. Então, também... Parabenizar vocês aí, e você... Porque é legal demais ouvir, né? As experiências, pelo menos... É o que a gente falou, né? A gente não faz nada sozinho e quando a gente ouve e troca ideia, a gente sempre, com certeza, amanhã vão sair novos projetos, outras ideias. E meus parceirinhos aí que foram firmes, hein? Mandaram uns olhos aí. Valeu, hein, Lê? Obrigada, Raquel. Obrigada a todo mundo que participou. O pessoal participou bastante hoje. Gostei de ver. Muito bom. É, galera aí. Agora eu tô vivendo. Por medo. Brinde pra vocês aí. Obrigada, Guma. Um beijo. Beijão, Lê. Demais. Um beijo aí. Até mais. E a gente combina mais, tá bom? Com certeza. Valeu. Um beijo. Tchau. Então a live vai ficar gravada, tá? Aqui no Instagram da Home Educação. Quem não pôde ver, não tem problema. É só acessar depois o nosso feed que fica gravada lá. Bom? Beijo, gente. Boa noite. Obrigada pra todo mundo. Tchau, tchau.